Renata leva o beat tênis bem a sério, joga cada vez melhor. E pensar que ela conheceu o esporte por acaso. Eu estava no Araguaia e aí comecei a jogar com o pessoal lá, uma amiga falou assim, Renata, entra no beat tênis, você vai dar certo no beat tênis. E eu cheguei em Goiânia e fui atrás de uma aula de beat tênis e apaixonei pelo esporte. Agora ela participa de competições. A próxima é no circuito goiano de beat tênis, que acontece nesse fim de semana. Nossa, coração vai a mil. Você com você mesmo ali, disputando aquela resiliência, aquele coração acelerado no peito, saindo pela garganta. E cada adversário é uma novidade, a expectativa é grande. O Iago, que começou como professor de beat tênis no Rio de Janeiro e hoje trabalha em Goiânia, também vai competir. A gente vem treinando forte, né, nessa competição, meu parceiro. E dessa vez a gente espera fazer um resultado melhor. Da última vez a gente ficou nas quartas de final e já saiu a chave aí. Eu espero que esse caminho seja um pouco mais fácil aí pra gente. O evento com o tema Circuito das Cores é realizado na Tucã Escola de Beat Tênis, que fica na Avenida T3 com a T9 no Setor Bueno. Tem parceria com a Record Goiás e o Shopping dos Cosméticos. Nada melhor do que estar junto com a Record no circuito goiano de beat tênis. Então, neste final de semana, aqui na Tucã, nós vamos estar com o espaço do Shopping dos Cosméticos. Então, a gente vai entregar protetor solar, as pessoas se cuidarem. A gente vai ter uma marca também capilar pra fazer ativação e muitas outras coisas. Então, é um projeto que tem tudo a ver com a marca, né, que é transformar vidas. E o esporte é isso. O esporte transforma vidas, porque o beat tênis é uma grande realidade, né. O esporte que acontece, que tá bombando em Goiânia e nós faremos em todas as etapas até dezembro. Serão 450 atletas com idades entre 7 e mais de 80 anos ocupando essas quadras. O que mostra que o beat tênis é um esporte muito democrático. Eles vão participar de mais de 520 jogos, que começam na tarde de sexta-feira e vão até no domingo. Quem vier vai poder acompanhar partidas muito disputadas, com muita emoção. E aqui vira um caldeirão em época de torneio. Então, prepara, porque a emoção vai ser forte durante o final de semana. A entrada é de graça e a animação contagiante. Com certeza, o clima aqui é de, vamos dizer, de estágio de futebol, né. Fica uma galera lá vendo a gente, torcendo pela gente e o clima é muito bom. Ah, e quem perdeu a oportunidade de jogar nessa etapa, as inscrições para a próxima serão abertas na semana que vem. A gente já avisa com antecedência que é a etapa de abril. Nós vamos em primeira mão aqui abrir na quinta-feira, na próxima quinta-feira, uma hora da tarde. Então, se essa última esgotou em sete minutos, quem quiser participar da etapa de abril, fique esperto. Uma hora da tarde, na quinta-feira, a gente abre as inscrições da etapa de abril.